Vamos falar do tradicional campanha Papai Noel dos Correios, já foi lançada. Entre as Lagoas, a Agência Central concentra todas as cartinhas com os pedidos de crianças carentes que escrevem o desenho, seus pedidos de Natal. Elas podem ser apadrinhadas por moradores solidários. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. As letras de quem aprendeu a escrever há pouco tempo são do Samuel, de 9 anos. Ele pede ao Papai Noel um violão ou uma bola, caso o bom velhinho, assim como os pais dele, também não tenha dinheiro suficiente para comprar um instrumento musical. A cartinha tem o Papai Noel como destinatário. Mas é como diz o slogan, Papai Noel existe e posso chamar de você. É com esse apelo que a campanha Papai Noel dos Correios convida os três lagoenses a apadrinhar uma das 40 cartinhas escritas por crianças da cidade, como foi a do Samuel. Segundo Lúcia Mendes, coordenadora da Ação em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de que todos os pedidos sejam atendidos até o Natal de 2022. Como são sonhos, nosso desejo é 100%. Vamos lutar por isso, por isso a gente conta com a sociedade em geral, para nos dar essa força para a gente conseguir atingir 100% da meta. Ainda tem escolas escrevendo as crianças e daí vem a sociedade aqui. Agora com esse apoio que a gente está tendo, que foi lançamento hoje, então não dá para dar um número preciso, mas a gente acredita que serão várias crianças. Vai ser bastante pedidos atendidos aqui, sim. Olha, são crianças de vulnerabilidade social, são crianças até 10 anos, são crianças que sonham, né? Crianças que sonham com um presente simples, porque às vezes a pessoa não vem adotar pensando, ah, mas lá no Correio tem que dar o que a criança pediu, às vezes pensa, ah, presente caro, e não é. Esse ano, só que é o maior pedido? Figurinhas da Copa. Então, está muito fácil de atender essas crianças esse ano. Bola, boneca, carrinho, patins, né? São sonhos, bicicleta. Quem é, qual é a criança que não sonha ter uma bicicleta quando a gente é criança, né? Então, bicicleta sempre é um pedido que sempre tem. E, em geral, é isso. Somos mais brinquedos mesmo. A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais por meio das palavras. E, claro, o de fazer o Natal mais alegre para centenas delas. Aqui em Três Lagoas, vai poder trazer o presente até o dia 12 de dezembro. E a adoção vai ter o dia 9. E as cartas, as crianças que quiserem trazer, até o dia 1º de dezembro. Pode escrever e trazer para cá. E se não tiver tempo de vir aqui, pode ir pelo blog Noel, né? Porque daí pode fazer a cartinha em casa, tirar uma foto ali de casa mesmo. Entra no blog noel.correios.com.br e envia a sua cartinha. A campanha nasceu há 33 anos. Quando, em 1989, os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas que chegavam até a empresa, decidiram tirar esse sonho do papel. Iniciava aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país. Como destaca, Flávio Léo, superintendente estadual dos Correios. Todo o Brasil, né? Essa campanha do Papai Noel dos Correios está. E esse ano nós viemos até Três Lagoas porque nós queremos fortalecer aqui a região, né? Nós queremos fortalecer a sociedade de Três Lagoas, levar isso para elas também. Porque aqui também é o Brasil. Nós temos também em Cacilândia, nós temos em Chapadão, nós temos em Paranaíba. Então nós queremos também que essas crianças, que também são brasileiras e precisam muito de nós, então nós viemos aqui prestigiar o lançamento dessa campanha aqui em Três Lagoas. Os apadrinhamentos podem ser feitos tanto pessoalmente, indo à Agência dos Correios, escolhendo uma carta, ou virtualmente pela internet no site blognoel.correios.com.br. Em Três Lagoas, além das doações que ocorrem espontaneamente pelos moradores que adotam as cartinhas, existe também o chamado apoio corporativo, que são empresas públicas e privadas que se unem em prol desses pedidos. E assim, a ação ganha força, se espalha e forma uma grande corrente de amor e de generosidade. Música Obrigado.